Gente, olha aí, mais uma vez aqui eu conselhei, falei esse liguela, né? Mas agora eu vou fazer um sabão Lisserinado, tá? Não vou fazer da pão, vou fazer só do suco. Já tô batendo aqui e eu volto com vocês com ele todo batido, tá bom? Olha aí, gente, o suco da seriguela batido. Já bati e tá aqui, ó. Falei que ia voltar com vocês pra mostrar ele batido. Agora, vamos comigo fazer o sabão? Olá, gente. Vem aqui, eu vou fazer um sabão hoje diferente dentro do balde, gente. Porque eu vou fazer um sabão Lisserinado, né? Vou fazer um sabão com... 2 litros de sebo, 1 litro de óleo, 400 gramas de soda, 1 litro de água pra dissolver a soda que tá ali fora. Vou colocar um detergente, 500 ml de glicerina, 500 ml do suco da folha de seriguela, que é o sabão Glicerinado da folha da seriguela. Ele é inédito, tá? E eu vou colocar 1 litro e meio de álcool, tá, gente? O sebo tá morno. Vou colocar o sebo aqui. 2 litros de sebo, tá? Vocês estão vendo aí, né, gente? Vou colocar 1 litro de óleo. Então, morninho, tá, gente? Tá morno. Vou mexer aqui o 2, o sebo e o óleo, tá? Ó, gente. Agora eu vou colocar a soda, tá, gente? Vou colocar a soda aqui. 1 litro. 400 gramas de soda em 1 litro de água. Tá? Vamos mexer. Eu volto aqui, já vem, eu tô deixando ir na pia. Já voltei, gente. Vamos mexer aqui um pouco. Vamos mexer. Vamos mexer, vamos mexer. Vamos mexer, gente. Sempre que vocês colocam a água pertinho, tá? Pode ferver. Agora, gente, vamos colocar o álcool. Vou colocar o álcool a pouco, viu? Pra não perder. 1 litro e meio de álcool. Mexendo. Mexendo. E mexendo, gente. E mexendo. Tá no ferver, viu? Ferver e colocar a água. Olha, gente. Vamos colocar mais outro litro. Mais um litro. Coloquei meio. Olha, gente. Eu tô querendo ferver. Bota a água. Viu? Bota a água. Pra não ferver. Olha, gente. Quase ele ferve, gente. Quase ele sobe, gente. Aí eu joguei um pouco de água e ele parou, né? Ó, já dá quase um pão de fio. Né? Ó. Tem que mexer mais um pouquinho. Pra mim colocar o resto das cores dos outros ingredientes. Quase o meu sabão. Qual o pé do meu sabão, viu? Por isso que eu digo. Coloca, quando a gente vai fazer sabão com álcool, tem que ter uma vasilha com água. E quando ele começa a ferver, a gente só coloca um pouco de água que ele não sobe, né? Ó. Tá quase em ponta. Eu vou mexer mais um pouquinho que eu quero colocar os ingredientes. Ó. Vou colocar o detergente misturado aqui, que eu vou colocar a glicerina. Já mostro pra vocês, gente. Vamos mexer aqui, olha. Pra tá quase no ponto. Eu vou colocar o resto dos ingredientes. Coloquei o detergente. Ó. Olha o fio. Olha a vela. Né? Agora eu vou colocar a glicerina dentro do detergente. As 500ml de glicerina. E vou colocar o suco aqui dentro. Tudo junto, ó. Tá? A glicerina, detergente e o suco da seriguela. Tá? Eu vou colocar aqui dentro. E já tá dando ponto de fio, ó. Olha. Ponto de vela, gente. Né? Eu vou mexer mais um pouquinho aqui. Pra me colocar. Ó, gente. Eu vou colocar. O suco da. Seriguela. 500ml de detergente. E 500ml de glicerina. Agora vamos mexer aqui mais um pouco, gente. Vamos mexer. Este é sabão de glicerina. De seriguela. Da vovó. Olha, gente. Ó o ponto. Ó. Ó. Viu? Vou mexer só um pouquinho mais aqui. Tá quente, gente. Vou me colocar nas vasilhas. Este é sabão de glicerina da vovó. Enquanto isso, gente. Inscreva no meu canal. Dá um joinha pra vovó. Dá um... E... E... Este é um sabão de folha de ciriguera glicerinado da vovó. Ele é inédito, gente. Inédito, tá? Ó. Quando ele tiver assim, ó. Ó. Ó o pó. Ele já tá bom, gente. Olha. Mas eu vou mexer mais um pouquinho aqui, né? Porque eu quero ele bem. Gente, peça o sabão que tá cheiroso. Muito cheiroso. Gente, eu volto com vocês. Com ele informado, tá? Ó o pó. Tá bom? Tá aí, gente. O sabão glicerinado de folha de ciriguela. Ele é inédito da vovó. Amanhã eu volto com vocês mostrando meu sabão glicerinado, gente. Tá bom? Tá muito quente. Eu vou estar limpo ali pra distanciar. Enquanto isso, inscreva no meu canal. Dá um joinha pra vovó, viu? E... Comente lá, tá? Ajuda o canal da vovó a crescer, gente. Ele quis subir, gente. Mas é por isso que eu falo. Quando a gente vai fazer o sabão com água, a gente tem que ter uma vasilha com água. Pra quando ele subir, como o meu subiu. Eu já joguei a água, ele não derramou, né? Só você ver um pouquinho, joguei a água, ele não derramou. Então, ele tá aqui, assim. Meu sabão tá lindo e maravilhoso. Amanhã eu volto com vocês pra mostrar ele pra vocês, tá bom? Beijo! Bom dia, meu amigo, minhas amigas e amigos. Olha aí, meu sabão, gente. Esse sabão aqui é aquele que... Glicerinado, que quase derrama, né? Só subiu, mas não derramou. E por isso que eu falo, gente, sempre que eu deixo uma vasilha com água perto, quando você estiver fazendo sabão com álcool, porque ele sempre gosta, não é todos, mas tem vezes que ele ferve, ele sobe. Como o meu, ferveu e subiu, mas não derramou, graças a Deus, porque eu joguei logo a água fria. Tá aqui, meu sabão. Então, eu volto já com vocês, lhe desenformado, tudinho e cortado pra vocês verem, tá? Olha aí, gente, meu sabão glicerinado de seriguela, gente. Ele é de folha de seriguela, meu sabão, glicerinado. Ele é o primeiro que vai pro tubo glicerinado, tá? Ele é inédito. Sabão de folha de seriguela, glicerinado, inédito, da vovó. Gente, tá aqui ele. Eu volto com vocês, já desenformado, todo cortado, tá bom? Aí, gente, meu sabão todo cortado. Sabão de folha de seriguela, glicerinado. Tá aí, gente, ó. Ó, duro, tá? É aquele sabão que eu filmei, que ele ferver. Eu mostrei pra vocês, quando ele ferve. Ele, se você não tiver água pra jogar logo, ele derrama. O meu não derramou, só fendeu. O meu não derramou porque eu joguei logo a água. E tá aqui o sabão lindo e maravilhoso de folha de seriguela, glicerinado. Ele é o primeiro que vai pro tubo. Ele é inédito, tá, gente? E vamos fazer o teste aqui da espuma, gente? Olha aqui. Um pedaço de sabão. Vamos fazer aqui o teste. Né, gente? Olha. Olha a espuma dele. Olha, gente. Tá aí o meu sabão. Enquanto isso, gente, você vai dando joinha pra vovó. Se inscreva no meu canal. Comente. Visualize. Compartilhe. Quando você se inscrever, aperte lá no cima pra você receber a notificação das minhas receitas. Tá aí meu sabão, glicerinado de folha de seriguela. Gente, vocês... Eu tô mostrando pra vocês como a gente tem capacidade de fazer sabão de qualquer tipo de folha, qualquer tipo de casca de fruta. A gente tem capacidade de fazer. E é muito bom a gente fazer porque a gente tá salvando o nosso planeta. A gente tá economizando, né? Que esse... Meu canal é de economia, né, gente? Então, eu faço tudo isso aí pra vocês verem. Tá aí meu sabão e um bom dia. Eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia pra vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês vão olhando meu sabão, vão dando joinha pra vovó, vão se inscrevendo que não é inscrito. Aperte lá no sininho pra vocês receber a notificação do meu vídeo, das minhas receitas. E compartilhe, gente. Eu vou ler aqui o versículo João 14, versículo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que é estando em mim, não dê fruto, ele é cortado. E toda que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Amém. Eu... Esse versículo é pra vocês meditar, gente. E tá aí mais uma vez o meu sabão. Curta, gente, meu vídeo. E um bom dia. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.